Olá meus zoacardianos, bem-vindos de volta à floresta de Darkmoor. Estamos aqui com nossos Heartlings, que estão descansando nesse momento. Afinal de contas, está caindo o dia ainda. Alguns deles trabalharam toda noite e aparentemente eles têm um projeto novo. Finalmente estão todos de pé e nosso querido Fábio continua trabalhando. Vamos ver no Daily Update se alguém chegou. Felizmente não, mas tudo bem. Nós estamos com pessoas suficientes aqui. E o nosso amigo Fábio continua trabalhando fortemente em Masonry, tentando ficar mais próximo, ter mais afinidade com o Pottery. E começar a mexer com barro e moldar o barro. E quem sabe construir todos os tijolos que nós vamos precisar para a construção da nossa grande Waterhouse. e do nosso dormitório. Hum, o que será que esses Heartlings estão aprontando por aqui? Eles estão... Que espécie de formato é esse? O que será que eles vão construir para a gente? Hum, gostei desse show. O que será que vai surgir aqui, pessoal? O que nossos Heartlings estão aprontando? Aparentemente, o Akka está comentando aqui com o Gustagames sobre o projeto. Hey, Gustagames. Faça o projeto que o Akka quer. Vamos, nossos Heartlings. Vamos voltar a trabalhar. E justamente no meio do nosso projeto, invasores se aproximaram, pessoal. Um monte de criaturas de madeira, eles vieram da floresta. Eu já disse que essa floresta tem alguma coisa escondida nela. Bom, vamos lá. Precisamos de alguém. Precisamos eleger alguém aqui para nos defender. Vamos lá, meu querido Muf Bullion. Será que será você? Será Tigres que vai nos defender? Eu não sei. Quem será nosso verdadeiro soldado que vai nos defender desses homens? E no meio do ataque, pessoal. O senhor Wolf Bullion corre até a espada da justiça aqui. A ergue e se transforma num poderoso Fulton. Wolf Bullion, por favor, salve. Salve nossos Heartlings. As coisas estão feias aqui. E aí vem ele, pessoal. Será que ele vai conseguir salvar todos aqui? São muitos contra eles. Aparentemente, os outros também se juntaram aqui. A terrível missão de destruir esses caras. Meu Deus, o que está acontecendo aqui, pessoal? Será que nós vamos conseguir nos recuperar desse ataque vindo da floresta? Malditas criaturas. Isso não era agora. Aparentemente, o Wolf Bullion está tendo bastante sucesso aqui em lidar com os invasores. E aparentemente, os demais também expulsaram o outro invasor ali. Ok. Aparentemente, tudo vai ficar bem. Esse é o último. Vamos, Wolf Bullion. Destrua esse Antling. Será que eu cortei madeira demais da floresta? Sinceramente, não sei, pessoal. No meio da nossa jornada, no meio da subida até o pottery do Fabio Siqueira, nesse momento, pessoal, ele se encontrou sem pedra. Nós precisamos achar pedra urgentemente no meio da floresta. O que não é exatamente a coisa mais fácil do mundo. Hum. Vejam só. Uma pedra moldada de um jeito um pouco interessante. Um monumento anciente aqui, pessoal. Bom. Pedra é pedra, né? Acho que dá para usar de qualquer forma. Então, vamos lá, meus queridos. Usem essa pedra aqui, por favor. O Fabio Siqueira precisa treinar a sua habilidade até chegar na modelagem da argila. Finalmente, meus caros. Finalmente, nossos Heartlings conseguiram terminar a sua warehouse. E eu quero apresentar ela aqui para vocês. No primeiro andar, nós temos nosso dormitório. Tem algumas camas já colocadas, algumas camas com palha, com palhaça, inclusive, que deixam nossos Heartlings mais confortáveis. E eles estão merecendo. Trabalharam muito duro ultimamente. Como vocês podem ver, nós já estamos no dia 4 de Goldmoon, né? Que é a estação de Summer aqui, a estação do verão. E descendo as escadas, pessoal, nós temos nossa warehouse pronta, praticamente. Todas as boxes aqui, todas essas caixas foram colocadas. E em todas elas, todos os tipos de itens são aceitos, tá vendo? E do outro lado aqui, em nosso velho e bom Stockpile. E sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, já que todo o nosso Stock está lá, tem uma bagunça enorme para todo mundo arrumar aqui, pessoal. Olha essa bagunça, meu Deus. Inclusive, nosso banner da vitalidade, que foi nos dado pela pessoa lá da nossa cidade, que está nos seguindo, está nos ajudando a nossa fundação aqui. Está colocado aqui. Talvez nós devêssemos achar um lugar mais apropriado para ele, não é mesmo? Além disso, pessoal, olha que construção maravilhosa que nós temos aqui. Esse lugar aqui é um lugar de trabalho dos nossos Heartlings, tá? Basicamente, aqui está sendo concentrado todos os workbanks. Então, nossos Heartlings estão muito mais felizes agora de não ter que ficar trabalhando e martelando e cozinhando e fazendo coisas desse tipo. Na chuva, por exemplo, ou no sol tão brilhante. Agora eles têm um teto para fazer isso, né? Falta com as decorações aqui dentro, que eu acabei não fazendo, acabou não dando tempo. Mas eu tenho certeza que nossos Heartlings vão achar um jeito, né? Além disso, pessoal, olha que interessante isso aqui. Fish Pond. Isso aqui tem alguns peixinhos aqui dentro. Eu acho que não dá para vocês verem, mas aqui tem alguns peixinhos. De vez em quando, nosso pescador resolve vir pegar peixes aqui mesmo, ao invés de ir lá para o rio. Olha só. Inclusive, o Gustavo está aqui, fazendo a sua pescaria diária nesse momento. Além disso, ele trouxe todos os workbanks e todo o aparato que ele utiliza, geralmente, para cá. Aparentemente, o Gustavo não está dos mais felizes aqui, né? Nós temos que entender depois o que está acontecendo. E, por último, mas não menos importante, eu quero mostrar nosso complexo de fazendas aqui. Por enquanto, nós estamos plantando, nesse momento, algumas Turnips aqui. E estamos plantando também algumas Carrots, algumas cenouras desse lado aqui. E, aparentemente, comida já não é mais um grande problema para a gente. Aqui está nosso fazendeiro, Bruno Carvalho. Aliás, o Bruno Carvalho é nosso Trapper. Perdão, pessoal. O Bruno Carvalho, ele se viu muito apto na arte de capturar animais pequenos. E, geralmente, ele vem aqui para o meio da floresta e consegue levar alguma carne, algum animal menor, alguma coisa desse tipo para a gente, pessoal. As coisas aqui em Darkmoor, na Nova Arcádia, não é muito bem, obrigado. Agora, nós só temos que limpar essa bagunça e é isso. Olha que lugar bacana que nossos Hardings têm agora para comer, pessoal. Maravilhoso isso aqui, vocês não acham? Não é mesmo? Todos eles sentados nos bancos, ao redor da fogueira. A nossa lenha está aqui exatamente do lado. Então, nada está faltando para a gente, pessoal. Ah, muita coisa aconteceu nesse episódio. Uma nova construção, a construção antiga finalizada, nossas fazendas, todo o nosso estoque movido para dentro. E tem uma última coisa que eu quero mostrar para vocês, pessoal. Um projeto que nossos Hardings vêm trabalhando já tem algum tempo. Bullion Weaver nível 3, isso é maravilhoso. Certo? Que essa mina... Eu não sei exatamente o que o Arca mandou que fosse minerado aqui nessas minas. Mas eu sei que cada vez mais ele tem procurado por alguma coisa. De acordo com ele, ele quer a mina para conseguir uma certa provisão de barro, de pedra e coisas desse tipo. Mas não parece que é só, pessoal. O Arca realmente tem pensado por alguma coisa. Parece que ele busca alguma coisa. Será que ele vai conseguir encontrar por aqui? Eu não sei. Bom, pessoal. Mais um dia está começando aqui. Estamos no dia 5 de Goldmoon. E a chuva não para. Alguns dos nossos Hardings já começaram a reclamar. Nós temos agora o nosso Daily Update. E aparentemente, nenhum novo Harding chegou para a gente. Para nos ajudar na nossa construção aqui. No nosso Settlement. Contudo, eu quero apresentar os vários que chegaram. Como vocês podem ver, nós temos 11 cidadãos agora. Vamos lá, pessoal. Se não me engano, vocês ainda não tinham visto o Wasp. O Wasp chegou na estação passada e ele virou um excelente minerador, pessoal. Ele tem feito um trabalho muito bom. E nesse momento ele está aqui, comendo alguma coisa. Está vendo? Além disso, nós tivemos também o Comedinha. Comedinha, salvo o engano, ele foi o último a chegar. Nesse momento ele está dando uma descansada ali. Afinal de contas, nós ainda não temos camas para todo mundo. E ele passou a noite em claro trabalhando e agora está descansando um pouquinho ali. Nós temos também, pessoal, o Prodígio, que é o Boelter. O Boelter, eu acho que ele chegou alguns dias atrás. Ele também não tem muito tempo. E aparentemente, ele tem status excelente, pessoal. Vai se tornar um excelente crafter ou mesmo um excelente guerreiro, tá? Vamos ver o que o Boelter tem reservado para a gente. E por último, mas não menos importante, que eu quero apontar aqui para vocês. O Vantelfo. O Vantelfo vocês já conhecem, provavelmente. É o nosso carpinteiro. Ele que fez toda a nossa mobília e tudo mais. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é que ele acabou de ganhar o título de Prolific Crafter. Sabe por quê? Ele já fez mais de 100 mobílias, 100 itens para a gente. O cara está fazendo um trabalho excelente. E eu tenho certeza que o Arca já está começando a se orgulhar demais dele. Ah, Nova Arcádia. Muita coisa ainda precisa ser feita. Tem muita coisa ainda no chão, meus Heartlings. Vocês precisam dar um jeito nisso. Nosso pomar está lotado. Vocês precisam pegar, coletar as coisas. E enquanto isso, ainda tem que lidar com essa chuva. E não podemos esquecer dos perigos que a floresta nos aguarda, certo? Além disso, pessoal. O que será que o Arca quer com as minas de Darkman? Será que ele ouviu falar de alguma coisa muito preciosa por aqui? Eu sinceramente não sei. E nós teremos que descobrir isso no próximo episódio aqui. Na Nova Arcádia. A floresta de Darkmoor. Até o próximo episódio. E... Vejo-vos em breve, meus Warcadianos. Olá, meus Warcadianos. Tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para mais um pós-crédito aqui. Depois do nosso segundo episódio. A nossa campanha de Stoneheart. Nossa campanha de Storyteller. Eu realmente espero que vocês estejam gostando. Eu adoraria ler o respaldo de vocês. Se você puder deixar o seu respaldo aqui nos comentários. Dizer o que você está achando. O que nós poderíamos fazer da campanha. Isso é bem interessante. A floresta está trazendo muitas coisas. Tem muita coisa que eu ainda não revelei para vocês. Mas eu espero que nos próximos episódios. Essas coisas venham à tona. Tudo bem, pessoal? Além disso. Eu quero fazer alguns comentários. Sobre como foi gravar esse episódio, pessoal. Agora se vocês... Bom, vocês não vão conseguir olhar. Mas agora são seis e meia da manhã. Eu comecei a gravar o episódio. Era nove horas da noite. E foram várias horas de gravação. Principalmente porque a minha luz, galera. Aqui na minha cidade começou a cair sem parar. Toda hora ela caía. E a cada momento que ela caía eu perdia muita gravação. Vocês não têm ideia. Meu Deus. Mas no final está aí o episódio para vocês. Eu realmente espero que vocês gostem. Eu acho que as coisas estão começando a pegar um ritmo melhor. Ainda está longe do perfeito. Longe do que eu realmente gostaria de trazer para vocês. Mas nós estamos caminhando. Eu acho que estamos caminhando bem, na verdade. E eu gostaria de saber de vocês. Vocês estão gostando desse formato? Se vocês preferem o formato de gameplay mesmo? Ou se a gente deveria explorar um pouquinho mais esse formato? Na minha opinião, eu realmente acho interessante. E eu acho que temos futuro na floresta de Darkmoor. Na nova Arcádia pessoal. Muito obrigado por terem me assistido. Espero vê-los no próximo episódio. Tudo bem? Aquele abraço.